Nos próximos capítulos da novela Um Lugar ao Sol, Christian vai se vingar da morte do irmão e dará um fim no traficante que matou Renato. Quer saber de tudo? Então fique até o final deste vídeo que eu te conto. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no meu canal e ative as notificações. Na sua opinião, o Christian estará fazendo a coisa certa em eliminar o bandido? Ou ele não deveria mais mexer nisso, já que os caras são barra pesada? Deixe o seu comentário que darei um coraçãozinho pra você. Aproveite e me conte de qual cidade você assiste a novela. Tudo começa depois que Christian assume o lugar do irmão que morreu e se casa com Bárbara. Os dois viajam pra passar a lua de mel. Christian, que sempre sonhou ter grana para melhorar de vida e ajudar o seu amigo Javi, continua se passando por Renato e consegue ganhar a confiança de Santiago, pai de Bárbara, que o elogia, além de presentear o genro com um carrão no dia do seu aniversário, e contrata Javi para ser seu motorista particular. Christian fica muito feliz pelo presente. Em uma determinada ocasião, Christian e Javi estarão seguindo dentro do carro por uma rodovia. Christian começa a se lembrar do seu irmão Renato e de como ele estava sendo um cara muito legal com sua pessoa. Tanto é que arriscou a própria vida para resolver a treta do irmão gêmeo que conheceu recentemente. Christian, que herdou tudo de Renato, inclusive a namorada, dirá consigo mesmo. Antes eu era pobre. Eu vivia praticamente na lama. E hoje eu estou numa boa, num lugar onde eu jamais imaginei estar. E tudo isso foi graças ao meu irmão Renato, que deixou tudo pra mim. Eu devo isso a ele. E aqueles desgraçados o mataram. Mas isso não vai ficar assim. Um dia eu vou me vingar. Vou pegar um por um. Principalmente aquele Jamaica. E você vai me ajudar nessa Javi. Você sabe o quanto aqueles vagabundos nos prejudicaram. E eu tenho um plano aqui. Se caso a gente encontrar um deles por aí. Os dois então conversam sobre o plano de vingança. Após outras cenas, Javi avista o motoqueiro que ficou no prego ali na beira da rodovia, tentando fazer a moto funcionar. Mas o motor não pega. Javi diz a Christian que vai parar para ajudar a pessoa. Christian alerta o amigo de que pode ser perigoso parar ali. E em seguida pega uma arma de dentro do porta-luvas do carro. E coloca na cintura. Javi então para o veículo. E joga luz alta no motoqueiro na beira da estrada. Que tenta consertar a moto. O homem olha em direção ao carro. E nesse momento eles reconhecem que é o Jamaica. Aquele traficante que entregou a droga a Christian. E que matou Renato. Christian olha para Javi e fala. É ele Javi. É ele aquele bandido que matou meu irmão. É ele mesmo Javi. Javi então diz. Nossa é ele mesmo. O que a gente faz agora? Christian avisa que vai haver mudança de plano. E que já tem tudo esquematizado em sua mente. E manda Javi ficar ali no carro. Javi pede para o amigo ter cuidado. Porque o traficante pode estar armado. Christian coloca o capuz da camisa. E com a arma na cintura. Se aproxima. E diz. Opa moço. O senhor está precisando de ajuda? Tentando fazer a moto voltar a funcionar. O bandido responde. Sim sim. Estou aqui a quase 30 minutos. Tentando fazer essa moto funcionar. Mas não consigo. E não passa ninguém para me ajudar. Você chegou na hora certa. Christian então pergunta. Mas você está sozinho nessa estrada deserta? Jamaica conta que estava indo se encontrar com os amigos. E a moto deu problema. Lhe deixando no prego ali no meio da estrada. Christian então pergunta. Mas será o que está acontecendo com sua moto? Ele responde. Não sei. Porque gasolina não é. Eu abasteci essa moto ontem. E o ponteiro está indicando no meio. Bateria também não. Porque essa aqui é nova. E ainda está na garantia. Javi fica dentro do carro ligado com a porta aberta. Só observando. Christian então dirá. Deixa eu lhe ajudar então. Eu já trabalhei numa oficina de motos. E sei muito bem o que você precisa fazer para resolver esse problema. Não só esse. Mas como todos os problemas da sua vida. Curioso. Jamaica pergunta. Sério? Você consegue desenrolar essa para mim, meu brother? Christian que está usando um capuz disfarçado. Dirá. Claro. É só você dizer que quer que eu faço para você. Sem ter noção sobre com quem está falando. O traficante dirá. Mas é claro. É claro que eu quero. Então venha me ajudar, mano. Por favor. Nesse instante, Christian saca sua pistola. Enquanto o traficante está mexendo na moto. E aponta para o bandido. Ele coloca a ponta do ferro na costela do criminoso. E diz. Parado aí. Mãos para cima, seu vagabundo. O homem sente a ponta da pistola nas costas. E põe as mãos para cima. E pergunta. Qual é, mano? Qual foi do bagulho, irmão? Está me tirando? Que parada sinistra é essa, irmão? Christian, com sede de vingança, dirá. Tirando é uma pinóia. Sabe com quem você está falando, seu Zemané? Christian tira a arma da cintura do bandido. E manda ele virar de frente. Bora. Vira de frente agora. Bora. Sabe quem eu sou? Hã? Christian tira o capuz e o traficante fica em choque ao vê-lo vivo. E diz. Hã? Não pode ser, não. Você? Mas você está... Você está morto. Eu matei você. Como pode? Christian então fala. Sim. Sou eu mesmo. Aquilo que vocês mataram era o meu irmão gêmeo que morreu no meu lugar. O homem continua perplexo. Christian prossegue dizendo. Pois é. Vocês mataram o cara errado. Aquele era o meu irmão gêmeo que eu havia acabado de conhecer. Vocês mataram ele pensando que era eu. Mas agora... Você vai pagar muito caro. Você me botou pânico. Me fez sair às pressas da favela para não morrer junto com meus amigos. Mas agora seu bandido. Quem vai morrer aqui é você. O homem assustado dirá. Calma aí sangue bom. Calma aí. Vamos conversar. Calma aí meu irmão. Vamos conversar. Vamos desenrolar o bagulho. Christian então vai dizer. Eu não converso com um bandido. Ainda mais com uma escória como você. Um lixo da humanidade. Que não tem pena de ninguém. Quem você pensa que é, hein? Seu merdinha. Para me ameaçar e ficar por isso mesmo. Quem você pensa que é? Para achar que eu iria ficar parado. Sem fazer nada para vingar a morte do meu irmão. O traficante responde. Mas Christian. Como eu ia saber que era teu irmão? Essa história é muito louca. O personagem de Calhoun Raymond esbraveja com o bandido. E diz. Cala a boca. Caminha e entra no carro. Vamos. Agora. Jamaica com as mãos na cabeça. Caminha em direção ao carro. Enquanto Christian aponta a arma em sua cabeça. Javi abre a porta de trás. E o bandido entra. Christian senta ao lado dele. Lhe apontando a pistola. Na barriga. Christian então vai dizer. Javi. Toca para aquele lugar. É lá que nós vamos dar um fim na vida desse safado aqui. Christian dá um soco na cara de Jamaica. Que fica sangrando. A novela mostra o carro de Christian chegando perto de um despenhadeiro. O veículo para. E Christian obriga Jamaica a descer do carro. Bora vagabundo. Desce do carro. Chegou a tua hora. Javi. Você fica aqui. Se eu precisar de alguma coisa. Eu te chamo. Tá? Fechou? Javi então. Javi então. Concorda em ficar no carro. Jamaica então. Desce do veículo. E é obrigado a caminhar para perto do abismo. Chegando bem na ponta. Ele manda o bandido parar. Vamos. Pare bem aí. O bandido começa a chorar. Ô Christian. Não faz isso cara. Alivie essa aí irmão. Qual foi do bagulho? O bandido. Christian manda ele virar de frente para o despenhadeiro que fica de frente para o mar. Christian então. Continua. Tá vendo lá embaixo? Pois é. Ali tá cheio de piranhas e crocodilos famintos. E você seu merda. Vai servir de comida para eles. O homem fica desesperado. E continua implorando para Christian soltá-lo. E deixá-lo ir embora. Mas o rapaz que está decidido a se vingar. Vai dizer. Deixe de conversa seu imbecil. Sabe voar? Não sabe? Então começa a criar asas agora. Porque elas vão servir para você tentar se livrar das piranhas e dos crocodilos. Chegou a tua hora. Cabra safado. Faça o seu último pedido. Vendo que não tem mais jeito. Pois ele vai morrer mesmo. O traficante olha para a cara de Christian. E diz. Vá para o inferno. Christian então. Aperta o gatilho. E atira no bandido que cai do alto do despenhadeiro. Em câmera lenta. Dentro do mar. Christian assopra a ponta da arma. E fala. Pronto meu irmão Renato. A sua morte está vingada. E em seguida. Ele entra no carro. E Ravi o leva para casa. Gente é isso. Christian vai se vingar de Jamaica. O traficante que matou Renato. Se gostou desse vídeo. Se gostou de saber desse spoiler. Por favor. Deixa muito like. Inscreva-se no meu canal. E ative as notificações. Quer saber de mais uma bomba de sua novela favorita? Então assista a um dos vídeos que aparecem agora mesmo na sua tela. Te vejo no próximo vídeo. Fui.